Você precisa aprender a confiar em Deus. É muito fácil você confiar em Deus quando as coisas acontecem do jeitinho que você quer. Difícil é você continuar confiando quando Ele está te levando por uma estrada totalmente desconhecida por você. E muitas vezes Deus vai fazer isso, nos levar por caminhos que nós não conseguimos compreender, nos levar por caminhos que não são tão tranquilos. E aí que nós precisamos mostrar que nós confiamos nele, porque nós sabemos que Ele sabe exatamente o que está fazendo na nossa vida. Então acalma o teu coração, porque ainda que você não conheça o caminho pelo qual Deus está te conduzindo, acredite que Ele está te levando pelo melhor caminho. Um caminho que pode parecer errado para você, mas é o caminho certo que vai te conduzir a uma grande vitória. Confia no Senhor, entrega a tua vida a Ele, porque o mais Ele fará. Tem vitória chegando, você vai ver o quanto vale a pena confiar. E se deixar ser conduzido por Deus, vai ser melhor do que você imagina. Toma posse.